e aí ele vai ressar do outro canto isso vai reto aí que isso aí tá na esquerda o fuzileiro ele vai trocar tiros com você aí ó boa E aí, aí, saiu o dedo, boa, tem bala, tem bala, tem bala, sai dai não, sai dai não, o Edgar vai querer ressalta Aí olha lá direita Bom, você é louca Pô, aqui você é louco Aí, aí, mata, mata Eita... 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 Tá bom A CIDADE NO BRASIL Caralho, não sei de novo. Mano porra. Ai embaixo tem você atrás, no rio. Não, lá vem lá. Nossa, na frente e em cima, na frente e em cima. Nossa, nossa. Por que tu correu do sniper, filho? Ta mirada ai, filho. Ta tudo ai, filho. Nossa. O cara é bom, né? Vou arrecer. Peguei um aqui, tomeado. Bomba derrubada, perdemos a rodada. Nossa, saquei a pistola pra matar na cara. Olha, o Deve saiu do... O Deve saiu do... Planta bomba. Quero nem saber. Inicio da rodada, bomba adquirida. Tem que RPK na cara deles agora. Por que o Deve saiu do plantador? Vem lá. Ai 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 ai, tomeado. Vem aqui, Capote. Tem, tem embaixo, tem no rio. Tem alguém corta. Medicão, segura a subida do rio ai. Nossa base, ó. O Italo já avisou. Tem o médico dentro do bondo, galera. Cuidado. Mataram? Boa. Ta bom. Ah, dois... Os cara tem dois snaps, mano. Ta ali ó. Base deles, base deles. Então prepare aqui, ta mirado ali mesmo. É mirado ali ó. É mirado ali ó. Fortões. Bora. Prepare a bomba. Inicio da rodada, bomba adquirida. Se quiser sair fora, pode ir. Claro. Lançando granada. Lançando granada. Lançando granada. Granada. Fui eu, foi mal. Oh nice. To bugado, não consigo sair daqui. Vou dar um tiro aqui. Nossa. Ele cortou. O que que ta fazendo ai, Knife? Sai do campo, Knife. Sai em cima, galera. Calma ai. Knife, olha ai pra mim. Knife, dá um espírito que matou. Morri. Nossa base. Vai aparecer ai. Ta no meu corpo, galera. Costa que aplode. Carreira. Boa. Ele to pelo buraco. Simba ta dentro o bombe. Ai ai mesmo. Boa viado. Bora fazer. Vira o bombe galera. Vira o bombe melhor. Bora aqui. Bomba derrubada. Cadê ele? Vai restar do outro canto. Isso vai reto. Ta ai. Ta na esquerda. O fuzileiro. Ele vai trocar tiro com você. Ai ai. Boa. Ai ai ai. Sai do dedo. Boa. Tem bala. Tem bala. Tem bala. Sai dai não. Sai dai não. Sai dai não. O médico vai querer ressar, galera. Ai ai. Na direita. Você é louca. Ai ai. Macho na boca. Eita. 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 Era tão burrão, velho. Plante a bomba. Olha o Cholos. Olha o Itália. Caralho. Início da rodada. Bomba derrubada. Ah porque não gravou né. É um viagem. Gravou não. Grita. Aí sim. Próximo vídeo do clã tem highlight do Thanos. É. Tem que botar eu na apresentação né. Posso ser ruinzinho mas. Tio Santo. Tio Santo. Tio Santo. Tá meado. Ah pega o braço de rato. Bomba derrubada. No meu corpo. No meu corpo. Vai pegar vocês costas. Costas Tuggs. Aí Capote. Bomba derrubada. Boa. Resta aqui Capote. Aqui ó. Tô cego. Calma. Tá limpo. Nakey boa. Caramba. Caramba. Nossa vou tirar snap. Valeu. Eu dei esse mapa. Completa a snap aqui. Na hora. É da hora mesmo. A minha arma. Foi lá pra rua perto do ônibus. Peguei. 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 Ele todinho pelas costas. É o vi. O poder vai. Vamos ver. O poder vai. Difícil. Ok. impressão. Puxa. Estou bugado. Não consigo subir a escada. Olha só o bug velho. Estou bugado. Minhas pernas não andou. Eu subiu velho. É muito cara. Fudeu. Fudeu. Ah. Peguei. Fudeu. Meu deus. Cadê o nosso mega? Para esse mega velho. Volta Capote. Não vai não. Não vai não. Está na porta. A porta vai dar o highlight dele agora. Perceamos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Recebemos locais de instalação da bomba. Início da rodada. Depois vem a grupa. Cadê? Ai, enxugou a granada aqui pra mim. Preciso de light. Peraí, tinha um médico aqui perto. Calma aí, Capote. Oi, que pertinho aqui. Valeu. E aqui, aqui, ajuda aqui. Ah, tomei. É dois ou não? Arreita, arreita, arreita. Eita. Vamos regrupar lá, Capote. Aí, tá aí, tá aí. Normal. Calma, não entra não, Capote. Ah, morri, velho. Eita, quem é? Está de fama. Meu Deus. Aí, Artorias. Aí, você vai fazer um highlight aí. Boa. Costas, Artorias. Vai, highlight. Médio. Percemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Não é tão ruim. Só que foda se vim todo mundo junto do outro time e fodeu pra lá. E aí, vem agora. É isso aí. A Chola falou que só posso ouvir distância que é ele. Tá. Então vamos ganhar, então. Então vamos ganhar nessa porra. É dois, galera. É dois. Ah, fila da puta do caralho. Dedunha. Ó, deve ter o cara aí. Buraco de rato. Buraco de rato. Boa. Recua, recua. Tem costas. Dentro do bomba tem. Na sua frente. Costas. Caramba, velho. Corri. Ele entrou e saiu. O inimigo eliminou nossa equipe. Ah, não tô com o cara. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Um hit na dois. Todos os dois. Todos os dois. Tô miado. Tô recuando. É, tá na base. Então tá pegando ele daqui. Dá pra pegar ele daqui? Eu não caí, Cholas. Por causa do sniper. Cuidado. Ouvi aqui. Morre, noob do caralho. Eita, dá um. Ah, tá em cima aí. Aí, aí. Aí, Thalia. Tem coisa que te assiste. Não morre, mano. Aí, pera aí, tá. Nossa, tomou. Caraca. Essa é o capote. Isso, boa. Aí, o cara aí, o cara lá. Cortei. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ah, mas... Porta aqui. Ah, ela vai trair, ué. Fazer o quê? Vou pegar alguém do desfibrilador, hein. Porta e me manda aquela parte lá. Boa, ele morreu. Tô meado. Ha, desfibrilador, rapaz. Chupa, gente. Tudo meu, tudo meu. Tá. Vamos lá, mais um. Essa é a resta, capote. Recua, na ponte. É meu. Caralho, eu falei que é a ponte, né? Não, não vem me passar, não, capote. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu quero pegar o treco de matar... De ficar sem... Início da rodada. Primeiro, cara. Dois. Que merda. Dois, galera. Dois, galera. Ah, é dois? Não, o Itália falou pra gente rushar dois pra defender. Lançando granada. Lançando granada. Ah, olha aí. Hoje não é meu dia nessa porra desse mapa. Ah, é o médico dentro do bombe. Aí. A bomba tá dentro do bombe. A bomba tá dentro do bombe. Caiu aí. Hesse, rece. Hesse, rece. Eita, tá. Sniper. Sniper tão lá na base. Os caras não saem da base, velho. Dá res lá, hein, da casinha. Aí o cara vai atrás. O 300 e os caras... A minha arma. Costa, costa, Itália. Costa na Itália. Pega, cara. Ré, aciona. Pega, cara. Ré, aciona. Pega, cara. Pega, cara. Pega, cara. Tão ruim. Aí, Cholos. Tá, tá smokado. Eita pro resto aí. Agora eu quero matar esse filho da puta. Eu vou pegar no desfibro, hein. Olha aí. Ah, não. Ah, não. Não, Capote.